Técnica budista infalível para reduzir a fofoca. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota. Esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo, se você é iniciante, quer dar os primeiros passos, quer aprender a aplicar o budismo no dia a dia, mas não sabe como fazer isso, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Aconteceu uma experiência comigo, eu gosto bastante de compartilhar essas experiências, porque assim você acaba percebendo como que nós podemos aplicar isso no dia a dia, em coisas práticas e reais que acontecem com todo mundo. Então, aconteceu uma situação de... Nós estávamos em três pessoas e uma dessas três pessoas foi embora e sobraram duas. Então, estava eu e mais uma pessoa. E ela começou a falar mal desse que acabou de sair. E é engraçado porque na cabeça da pessoa, a pessoa já fala assim, não, eu não vou falar mal dele, não. Não é que eu estou falando mal dele, mas a pessoa faz isso e isso que não é legal, isso que eu não gosto, isso que eu não gosto, isso e isso. E eu já tinha conversado com a Brenda, que é a minha companheira, sobre identificar que isso é um hábito humano, que todos nós temos, mas que eu queria reduzir isso ao máximo possível, porque é um dos preceitos budistas. Então, eu queria... Porque quanto menos você faz esse tipo de coisa, você faz fofoca, e se você pensa que você não fofoca, eu já vou te deixar já a par da situação. Você é fofoqueiro como todos os seres humanos. A partir do momento que você fala de alguém que não está ali, você está falando algo que não é positivo, que não é da qualidade... A pessoa não está ali, você não está falando das qualidades ou potenciais positivos ou de coisas boas dela, você está fazendo fofoca. O que caracteriza a fofoca é uma pessoa que fica falando de outra quando ela não está no recinto. Se uma pessoa não está ali naquele recinto, você quer falar dela, fale bem, elogie, fale das qualidades, fale das coisas positivas. Do contrário, você está levando... Você está plantando muito karma negativo. E a sua vida talvez não vá para frente por isso. e... Ai, mas eu não faço isso. Faz. É só porque você não presta atenção. É um hábito. Quando você acha que você não faz, você é o que mais faz. Então, eu estava comentando com o Brenda que eu queria reduzir isso e tal. Aí, num primeiro momento, como é que foi para mim? Quando ela veio falar alguma coisa para mim, eu amou. Por favor, não fala isso para mim não, porque vamos parar de falar dos outros e tal. Aí, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, amor, quando a gente quer praticar algo, ela está praticando o Budismo agora também, mas quando a gente quer praticar algo, se você não quer fazer aquilo, você não faça. Não fique dizendo para os outros o que eles devem fazer ou não. Eu falei, realmente, você tem razão. Se eu não quero fofocar, se eu não quero falar de ninguém, simplesmente eu tomo a atitude de não fazer e não virar para ela ou para qualquer outra pessoa e falar, olha, não vamos fazer fofoca não, porque não é legal. Simplesmente, a gente vai lá e pratica. Isso já foi uma primeira lição no processo de prática disso. Aí, eu, não, realmente, eu não posso ficar falando para os outros o que eles devem fazer ou não. Eu devo praticar. Às vezes, com determinados temas e assuntos dentro do Budismo, isso fica muito claro para mim, mas para alguns outros temas, às vezes, a gente não sabe ainda como é que pratica aquilo direito. E, bem, aí nós viajamos para ver o bisavô da Brisa, já está bem velhinho, ver a avó e tudo mais. foi por poucos dias e fomos lá visitá-los. Então, toda vez que alguém falava de outra pessoa, era no interior da Bahia, na roça, literalmente, era uma roça, aí tinha a casinha no meio, tinha gado, tinha galinha, tinha porco, tinha plantação, roça. E as pessoas de antigamente não ficavam falando mal dos outros. Por quê? Porque cada um conhecia a família do outro, cada um conhecia. Então, você fala mal de uma pessoa aqui, dá um problemão, pode gerar até morte. Por quê? Você falou mal de uma pessoa que não está ali, aquilo gera uma fofoca que vai falar, fulano está falando de ciclano e vai falando. E aquilo chega no ouvido da pessoa, a pessoa bate lá na tua porta com a faca ou com a arma. O que que história é? Você está falando mal de mim, está falando que eu fiz isso ou aquilo. Então, dá muito problema. Então, as pessoas, pelo menos lá daquela região, o pessoal mais antigo, não fica falando de outras pessoas que não estão ali, porque isso gera problemas sérios. Então, eu comecei a perceber que quando alguém falava para eles sobre uma outra pessoa, eles ficavam em silêncio e desconversavam. E isso era habitual. Aí eu, hum, que interessante, eu já estou querendo parar de ficar falando de outras pessoas quando elas não estão. Aí você, nossa, Léo, você fala de outras pessoas quando elas... Não, normalmente, às vezes você faz um comentário de alguém. Eu fazia isso mais com a Brenda mesmo. Brenda, eu falava, amor, olha, tal pessoa fez isso, você viu e não sei o que. Isso é fofoca. A outra pessoa não está ali, eu não estou elogiando ela, eu estou falando de alguma coisa que ela fez. Isso é fofoca. Isso gera karma negativo, isso faz sua vida ir para trás. Isso não faz você ter boas relações. E quando você fala dos outros, os outros falam de você. Então, enfim, aí percebi isso e comentei com o Brenda. Falei, olha, amor, você viu que interessante? Quando a gente, sei lá, alguém ia comentar alguma coisa de uma outra pessoa, a pessoa desconversa. Eles só falam de assuntos deles mesmos quando a pessoa está ali. Então, a pessoa vai contar a história dela, o que ela passou, alguma coisa ali e tal. E sobre o outro que ela está conversando junto. Nunca é sobre outras pessoas. Eu, nossa, isso é legal, isso é um bom ensinamento. Aí eu falei até para ela, amor, se eu pudesse tirar um grande aprendizado dessa viagem foi aprender a não falar de pessoas. E isso é muito bom. É uma coisa muito, muito maravilhosa. Aprender a ser alguém que não fica falando dos outros. Se você faz isso, não se culpa. Nossa, eu faço. Eu estou plantando carma negativo. Depois eu vou colher isso e tal. Pense assim. Eu vou falar o que eu fiz. Então, eu fui fazendo que pode te ajudar. Então, eu fui fazendo todo esse processo. e aí eu comecei a falar com o Brenda. Falei, amor, é isso. Eu vou ficar quieto quando eu for para... Se eu tiver no lugar alguém falar de outra pessoa, mal principalmente, se falar bem eu vou ajudar a elogiar. Se falar mal eu vou ficar em silêncio. Então, aconteceu essa situação que eu disse no início. Estávamos em três, uma pessoa saiu e o outro começou a falar mal daquela pessoa que saiu para mim. e eu simplesmente balancei a cabeça. A pessoa fala não, porque ele faz isso? Pô, eu adoro é nosso amigo e tal mas olha o que faz isso, isso, isso pô, eu não gosto de gente assim isso, isso, isso e eu fiquei quieto. Aí a pessoa fez isso uma vez. Aí eu, nossa, e aí como é que está a família? Como é que está as coisas? E o trabalho? Aí passou um tempo que a gente conversou disso e voltou. Não, mas você viu? Nossa, eu adoro fulano mas você viu que fez isso, isso, isso e eu em silêncio. Não falei nada. Porque também se eu falo para o outro assim, ó, não, fica pô, não fica falando mal do cara, porque o cara acabou de sair daqui é nosso amigo e você está falando mal dele para mim, cara não faz isso não. A outra pessoa sempre vai ficar na defensiva. Ela tem que ver por si mesmo que aquilo que ela está fazendo não é legal mas não somos nós que temos que ficar falando para o outro o que o outro tem que fazer. A gente deve praticar. Então eu fiquei em silêncio não falei nada e ele, pela segunda vez pipipi, pipipi porque o outro é isso ele faz isso nossa, eu não gosto disso a pessoa é isso aí nós continuamos conversando de outras coisas quando foi a terceira vez pipipi, pipipi porque o outro é assim aí ele virou essa pessoa virou para mim e falou exatamente isso não, eu sei que você nem gosta de ficar falando dos outros assim, você não fala e tal mas pô, a pessoa é isso isso, pipipi mas olha só olha que coisa interessante aí que vem que funcionou a prática a partir do momento que a pessoa falou uma vez duas vezes três vezes quatro vezes de uma outra pessoa e você não alimenta isso a pessoa fica falando para o nada é como se ela não tivesse aquilo não ressoa não bate no outro não entra no outro então volta para ela mesmo então a própria pessoa se toca que você não está dando continuidade naquele tipo de prática negativa de ficar falando mal de outra pessoa é o que eu disse se você fala de alguém que não está presente e você não está elogiando não está falando das qualidades nem das habilidades nem de coisas boas sobre o outro você está fazendo fofoca no dicionário inclusive fazer fofoca é você ficar falando de outra pessoa é isso que caracteriza a fofoca no dicionário então não fique se você falar de outra pessoa fale bem elogie fale das qualidades fale dos potenciais fale do quanto aquela pessoa é boa e se porque também se você está com uma pessoa a pessoa está falando mal e você vai lá e tenta falar uma coisa boa a outra você talvez também não ajude o outro que está ali fazendo aquela coisa negativa o grande ponto que eu percebi porque se eu virasse para esse meu amigo que estava que estava ali falando mal de outra pessoa eu virasse para ele e falasse pô cara não faz isso não não fica falando mal do outro não isso aí gera um carma ruim isso não é bom essa pessoa ia ficar na defensiva e talvez nem conversasse mais comigo porque assim não é um estamos criando uma amizade estou conhecendo e tudo mais porém é uma pessoa muito bacana muito legal conversa sobre várias coisas gosto muito dela da família de tudo mas ninguém é perfeito eu também tenho os meus defeitos então se eu fosse ter amizade apenas com quem é perfeito eu não ia ser amigo de ninguém porque eu não sou perfeito eu não busco perfeição em ninguém também não quero que busque isso em mim isso foi inclusive uma frase de uma música do Charlie Brown que ele fala eu não busco a perfeição em ninguém eu não quero que busque isso em mim enfim aí eu acabei parafraseando o chorão aqui do Charlie Brown mas enfim se nós quisermos ter amigos a gente precisa aceitar também as pessoas como elas são então eu não tenho que ficar falando para uma outra pessoa o que ela deve ou não fazer eu devo ser o exemplo e o outro vai perceber as pessoas elas percebem elas entendem então qual foi o processo que eu usei para chegar nessa prática para poder praticar isso e funcionar e eu achei que foi muito bem sucedido agora eu preciso aumentar e fazer isso mais vezes ter consciência então qual é a primeira coisa que eu fiz primeiro passo isso você pode aplicar para qualquer coisa o primeiro passo você precisa se familiarizar se acostumar e olhar para dentro de si que você tem defeitos que você tem orgulho apego raiva carência ódio desejo ciúmes inveja eu tenho tudo isso dentro de mim eu não sei você eu sou um ser humano eu tenho tudo isso dentro de mim eu também tenho minhas qualidades mas todos os seres humanos tem tudo isso dentro deles nossa Léo você é budista você tem raiva orgulho inveja sim porque antes de ser budista eu sou humano eu não sou robô um robô um robô não tem emoções porém a natureza humana o fato de ser humano você vai ter emoções negativas e positivas então isso já é um fato se você acha que um budista não tem emoções negativas você precisa estudar e praticar mais o budismo para compreender que antes de uma pessoa ser budista ela é um ser humano então primeira coisa reconheça aquela emoção que você quer transformar esse é o primeiro passo você precisa aceitar que você tem orgulho que você é fofoqueiro que você tem inveja que você tem ciúmes porque eu sou fofoqueiro eu sou eu tenho inveja eu tenho orgulho quer dizer que eu sou assim o tempo inteiro Léo então você é um fofoqueiro você fica o tempo inteiro falando mal de outras pessoas não mas eu tenho isso como ser humano nós fazemos isso então a primeira coisa para melhorar isso eu falei eu quero parar de ser uma pessoa que fala mal de outras pessoas mesmo que for um comentário com a Brenda e aí a primeira coisa que eu fiz foi eu faço isso eu as vezes falo mal de outras pessoas comento sobre atitudes de outras pessoas eu quero parar de fazer isso porque isso não é bom isso atrasa a nossa vida nós temos que olhar e nos preocupar e nos atentar ao invés de se preocupar com a nossa própria vida esse é o primeiro ponto segundo ponto você precisa descobrir uma forma uma técnica de como lidar com aquilo no caso da fofoca de falar de outras pessoas a melhor coisa que eu percebi que eu ouvi alguns mestres falando é ficar em silêncio fica em silêncio então eu descobri a técnica o método então essa é a técnica budista infalível para reduzir a fofoca é o que? ficar em silêncio o outro está falando mal silêncio não fala nada não dá moral para aquilo a pessoa vai fazer uma vez duas vezes três vezes na quarta vez na segunda vez na terceira ela vai sacar que você não está dando continuidade naquele tipo de coisa então ela vai parar de fazer naturalmente pode ser que a pessoa também não pare mas você vai ficar em silêncio terceira coisa você precisa em situações que aquilo aconteça se lembrar de que você precisa ficar em silêncio talvez da primeira vez você vai se esquecer você vai só tomar consciência mas você vai se esquecer na segunda situação você também vai tomar consciência que não é para fazer aquilo mas você vai ter um impulso e você vai fazer talvez na terceira e quarta vez você comece a ficar em silêncio e não dê continuidade naquilo porque nosso trabalho é tomar consciência disso tomar consciência tomar consciência até a nossa atitude mudar então isso que é legal e outra coisa que eu estava comentando com o Brenda que isso foi um papo tudo isso que eu estou falando com você eu conversei com o Brenda é que quando nós fazemos isso pode ser até que aquela pessoa não mude essa atitude completamente mas quando ela estiver com você você vai ser uma referência de alguém que não faz fofoca para outras pessoas de outras pessoas e na sua presença aquela pessoa vai ter atitudes positivas inclusive com alguma outras pessoas que a gente já conhece que a gente parou de fazer quando a gente está em público está com outras pessoas alguém fala mal a gente fica em silêncio desconversa e esses alguns amigos nossos estão mudando as atitudes quando estão com a gente então às vezes vai falar de alguém não fala ou começa a falar mas se toca e para de falar então nós temos que trazer as outras pessoas para o nosso para a nossa vibe através do nosso exemplo prático alguém vai olhar aquilo vai achar que é bom que é benéfico e vai começar a fazer aquilo e não nós entrarmos no mundo do outro negativo e ser arrastado pela negatividade fofoca e falar mal e reclamar do outro nós precisamos praticar e ser o exemplo o exemplo é o que muda o mundo não é o que nós falamos não é ficar nas redes sociais militando sobre qualquer tema e ficar falando dos outros o que os outros tem que fazer como é que os outros devem ser eu vou falar para vocês todos os veganos que entraram estou dando um exemplo prático todos os veganos que entraram em contato com a página sobre budismo isso já aconteceu com o monge Gensho na página dele do youtube ficaram militando impondo as suas ideias de que todo mundo não deveria consumir carne e nem produtos de origem animal porque isso cara se você é vegano e ó todos os veganos que eu entrei em contato são militantes quer dizer que todos os veganos do mundo são assim? não eu estou falando da minha experiência todos os veganos e eu estou usando isso como um exemplo todos os veganos que eu entrei em contato quiseram impor e militar as suas ideias para cima do meu trabalho ou de mim ou ficar falando o que eu tinha que fazer que não estava certo que eu tinha que ter mais consciência ter mais compaixão e aí eu estou falando isso para dar o exemplo de tudo isso que eu falei agora se você é vegano e você não quer que você acha que não consumir nada de origem animal melhora o planeta faça você seja um exemplo e não fique falando para as outras pessoas o que elas devem fazer se tem algum vegano me ouvindo aqui se você já fez já fez isso ou faz por favor não seja um militante não imponha suas ideias porque eu volto a repetir todos os veganos que eu já tive contato pela internet ou até pessoalmente quiseram impor a ideia do que eles acreditam é bom e se você não faz você não tem compaixão você é um budista falso e te atacam então não faça isso é a mesma coisa estou trabalhando para ser uma pessoa que fala menos mal de outras pessoas cara a minha esposa falou uma coisa certa Léo você quer fazer isso ser assim então seja não fica falando para mim ou para qualquer outra pessoa que isso é bom ou falando assim você está conversando não fala mal do outro não fica em silêncio pratique você você vai e não faça isso e a mesma coisa se você é vegano vegetariano feminista budista skatista paraquedista qualquer ista que você seja não importa não imponha suas ideias sobre outras pessoas não perturbe a paz de outras pessoas na internet não queira ficar falando nos comentários e dando sua opinião onde você não foi chamado na internet não seja esse tipo de ser humano porque uma pessoa assim é uma pessoa egóica ela quer impor a ideia dela porque ela acha que a ideia dela é melhor mas tem que saber se é melhor para o outro se o outro quer se o outro está no momento dele de com que aquela ideia faça sentido naquele momento para você você teve consciência e no seu momento agora é bom você estar falando de um assunto falando de uma coisa mas você não sabe o tempo de cada um talvez a pessoa não consiga parar de comer nada de origem animal agora ela vai ter que fazer um trabalho mas é o outro é o tempo do outro então respeite se você fica impondo é seu ego que quer impor porque você acha que o que você pensa é melhor e o que você pensa é melhor para você você tem que respeitar o tempo das pessoas talvez você pode falar de vegetarianismo veganismo e tentar entender o tempo e o contexto e o momento de cada um o veganismo é bom é ótimo para o planeta o vegetarianismo é bom é ótimo para o planeta quando eu falo ótimo para o planeta é ótimo para os animais os animais vão sofrer menos isso vai gerar menos consequências negativas para o planeta então a primeira coisa ah eu sou vegetariano sou vegano você tem que ser isso por amor e compaixão aos animais né então o primeiro ponto é eles vão sofrer menos ah Léo você é vegetariano você é vegano eu já tentei ser vegano eu consegui ficar meses sem comer mas voltei a comer então eu ainda tenho que fazer um trabalho muito longo em relação ao vegetarianismo eu já parei várias vezes por vários meses de comer carne mas eu voltei eu quero chegar num ponto que eu consiga largar completamente carne qualquer carne ah mas carne é o que não carne é carne tem gente que acha peixe não é carne ah não eu parei de comer carne eu só como peixe ah tá acho que você não entendeu muito bem quer ser vegetariano não mas se você também está tentando tenha paciência uma hora se você quer por causa dos animais e tudo mais no budismo é isso né ter compaixão pelo sofrimento dos animais não é porque é bom para o meio ambiente é bom para o meio ambiente também mas é melhor para os animais não sofrerem os seres não sofrerem eu ainda não estou nesse ponto eu vou inclusive ser ordenado monge dia 10 de outubro de 2021 nossa Léo você vai ser monge você ainda não é vegetariano eu sou vegetariano você ainda não é é mas você tem o seu tempo eu estou tentando estou fazendo mas eu tenho o meu tempo eu não posso querer pautar a minha vida pelo que os outros acham pelo que os outros acham como eu devo viver eu tenho que pautar pela minha vida pelo meu contexto pelo meu esforço pelo que eu tento em relação ao meu contexto de vida mas a minha tendência com certeza é largar é largar 100% então espero que de alguma forma esse podcast te ajude como eu comento em todos eu se você quer uma forma de se aprofundar em relação a dar os primeiros passos você é simpatizante você quer aprender através dos ensinamentos budistas como eu comentei aqui aplicar no dia a dia para melhorar a sua vida melhorar é como que através dos ensinamentos budistas você pode ser uma pessoa mais espiritualizada se compreender melhor tomar mais consciência ser uma pessoa que está mais no momento presente ser uma pessoa que tem mais consciência do seu mundo interno das suas coisas como você pensa que se você quer domar sua mente quer ter uma vida melhor uma relação melhor quer entender como as coisas funcionam a nossa comunidade online a tutoria sobre budismo pode te ajudar muito se você quiser saber mais sobre isso como praticar em comunidade é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais então espero que isso tudo te ajude de verdade um grande abraço até o próximo podcast iluminação diária